Porque eles são ondas vibracionais e eles vão atuar, eles vão atuar. Não precisa acreditar ou não. É bom que você seja um co-autor, co-participante do teu tratamento. Mas é científico, ele vai atuar. Eu senti a necessidade de compreender e entender por que as pessoas morriam tão jovens. E por que isso? Porque a minha irmã faleceu aos 27 anos de um tumor de estômago, algo muito raro e uma morte muito rápida. Então eu tinha 25 anos e a minha irmã tinha 27. E eu pensei, não é possível que as pessoas morrem tão jovens assim. Então a minha indignação e a minha honra de buscar saber, então eu comecei uma caminhada aí. Então eu fiz naturopatia, psicologia, reiki. Eu fui uma grande curiosa de buscar todas as terapias que eu pudesse. Terapias ampliadas de consciência. A psicologia transpessoal. E na psicologia transpessoal dizia que ela era fundamentada na física quântica. Então logo a Neiva estava pesquisando tudo o que agregava. Mas o que é interessante foi essa busca que eu tive assim para compreender o ser humano. E aí quando eu comecei lá com naturopatia, eu trazia chazinhos para as pessoas de Curitiba, que eu morava ali no Paraná, no Sudoeste, mas eu tinha dificuldade das pessoas tomarem e das pessoas fazerem. E aí eu atendia com a iridologia. E eu fui uma buscadora, assim, eu queria ajudar as pessoas. E sempre buscando, buscando. Então foi lá por 2014 que finalmente eu cheguei até a formação de saúde quântica lá em Florianópolis. Porque a psicologia, ela tem a sua ciência, a sua busca, é fantástica. E eu atendo como psicóloga transpessoal, que já é uma área diferenciada dentro da psicologia, que transcende, que inclui as buscas transpessoais também. Aí eu atendo como terapeuta integrativa quântica, que aí eu busco compreender qual é a necessidade da pessoa, integrando o físico, mental, emocional e espiritual. Então é uma outra vertente, outra vertente também é a mentoria de autoconsciência para resultados. E eu tenho utilizado muitos quânticos nessa minha mentoria. Sim, eu diria que 50% do tempo, que antes eu levaria 10 sessões, hoje em 5 a gente consegue. É muito mais rápido. Eu ganhei tempo, o paciente ganhou tempo e dinheiro e energia e os resultados sem dúvidas. Então, excelentes, excelentes.